convidaram o Padilha para dirigir um filme que era baseado num videogame que sequer existia ainda era só uma ideia de videogame e o Padilha quis fazer um filme mais era no Haiti uma coisa com o CIA e eles queriam um filme o que eles chamam de Popcorn Movie um filme de puro entretenimento nada contra mas o Zé não queria o Zé e foi na época do Tropa 2 a gente como o Zé também escreve o roteiro, a gente sempre escreveu juntos quando trabalhou juntos o Zé, ele pegou e fez enquanto ele fazia a última versão de roteiro do Tropa 2, eu ataquei esse filme, chamava Agent in Place aquilo foi um tormento, ali a gente não se entendeu mesmo com os produtores eles primeiro me mandaram embora e depois mandaram o Zé embora mas eu gostei do roteiro eu gosto do roteiro eu achei uma pena não querendo fazer tinha coisas boas ele precisava melhorar mas tinha uma coisa meio hitcockiana assim, interessante mas foi a única experiência ruim que eu tive não totalmente ruim mas com forte componente de frustração o resto todo foi a frustração de não ver o filme ser produzido mas foi sempre um aprendizado eu acho que a gente eu só sei escrever eu não sei fazer outra coisa direito na vida no lance se eu estou escrevendo eu estou feliz se alguém me paga para fazer isso eu não posso reclamar da vida quando alguém se eu não tenho hoje em dia agora eu sou contratado da Globo então eu estou sempre pensando em seriados ali para a Globo e também já apresentei alguns que bateram na trave e voltaram eu fiquei frustrado sim, óbvio que sim mas o fato é que pensando, voltando eu tenho um monte 400 páginas da gaveta de coisas que poderiam virar seriados e não viraram tem por aí mesmo uns 400, 500 páginas mas enquanto eu fazia era legal legal